um dos primeiros processos em julgamento na sessão de hoje. Você acompanha ao vivo, direto do plenário. Parabéns a todos. Declaro aberta a quinta sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano de 2013. Faço a palavra ao senhor secretário, ministro Matos, para que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da quinta sessão ordinária realizada em 13 de março de 2013, presença do senhor Joaquim Barbosa, procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Pregoado o seguinte processo, ações diretas de inconstitucionalidade. Senhoras e senhores ministros. Informo na presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Universidade de Ribeirão Preto, o NAERP, da cidade de Ribeirão Preto, São Paulo. Espero que esta sessão seja muito proveitosa a todos. Sejam bem-vindos. Bem, dando continuidade ao julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade número 4.357 e 4.425. Faço a palavra ao vossa excelência, retorno, ministro Fux. Retorno, retorno. Senhor presidente, egrégio plenário, luxo representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes aqui presentes. Senhor presidente, delegamos, então, relegamos para o dia de hoje a sabordagem do regime especial de pagamento. Entendendo que, no decorrer do meu voto, eu abordei todos os temas, eu procurei fazer, então, uma síntese de cada um desses tópicos para podermos exatamente ter uma maturação razoável também da sessão de julgamento. Senhor presidente, verificamos que, nesse regime especial de pagamento, autorizado pelo parágrafo 15º do artigo 100 e detalhado pelo ADCT, artigo 97 do ADCT, duas opções foram estabelecidas. A primeira delas, uma opção de pagamento até 15 anos, e a outra, no meu modo de ver, com a devida vênia, uma obrigação sem prazo. E foi por essa razão que houve a impugnação da constitucionalidade da lei sob o enfoque da violação da duração razoável do processo, da violação da garantia da tutela judicional efetiva, do devido processo legal e da separação de poderes. Ontem, durante os debates, senhor presidente, eu afirmei que duas eram as opções, uma para com duração até 15 anos, que, no meu modo de ver, já representaria uma violação à duração razoável dos processos, porque, como muito bem evidenciou a ministra Carmen Lúcia, a tutela satisfativa, a realização do direito, talvez seja o momento mais importante da prestação da tutela judicional, porque a definição do litígio... Não, mas para o judicionado, é, porque o judicionado não quer uma divagação acadêmica, ele quer um resultado palpável, como disse, acentuou a ministra Carmen Lúcia. Então, no meu modo de ver, já a duração da satisfação em 15 anos viola a cláusula, no meu modo de ver, da duração razoável dos processos. E, com relação à inexistência de limite para pagamento, em relação àquela outra opção de aproveitar aqueles percentuais de um dozeavos da receita corrente líquida para fazer os pagamentos, foi nesse ponto que eu entendi que aí não há limite temporal. E eu, revisitando, senhor presidente, o voto do ministro Ares de Brito, eu verifiquei que essa afirmação de que o artigo 4º, inciso 1º da emenda constitucional, teria fixado um limite temporal para a vigência do regime especial de pagamentos precatórios, anos, e esse prazo seria de doze anos, efetivamente isso não ocorre. Num primeiro raciocínio mais simples, a Constituição, quando quer estabelecer o prazo, ela mencionar o número de anos, ela não fez. Então, é uma opção de quinze anos, de até quinze anos. Nesse caso, ela estabeleceu uma metodologia de um percentual incidente sobre a receita líquida corrente. Se esse percentual de um doze anos fosse referente ao valor dos precatórios devidos, aí ocorreria um milagre, porque um doze anos daria para pagar o precatório em um ano. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Então, eu revisitando, eu verifiquei isso, que não há um prazo sequer, muito menos, um específico de doze anos. Vamos verificar a redação do artigo. A entidade federativa voltará a observar somente o disposto no artigo 6 da Constituição Federal 1, no caso de opção pelo sistema previsto no inciso primeiro, do parágrafo primeiro do artigo 97, do ato de exposições constitucionais transitórias, quando o valor dos precatórios devidos for inferior a dos recursos destinados ao seu pagamento. Então, é aqui que há uma remotíssima possibilidade de, num prazo bem longo, ocorrer a efetivação do pagamento. Por quê? Digo eu. Como se observa, o artigo 4, inciso primeiro da Emenda Constitucional nº 62, está vinculado ao primeiro modelo de regime especial de pagamentos previsto no inciso primeiro, do parágrafo primeiro do artigo 97. Esse regime funciona da seguinte forma, o Estado, o Distrito Federal, os municípios devedores depositarão mensalmente, em conta especial criada para tal fim, um dozeavos do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, não é sobre o valor do estoque precatório, apurado no segundo mês anterior ao mês de pagamento, sendo que esse percentual calculado no momento da opção pelo regime é mantido fixo até o final do prazo a que se refere o parágrafo 14. Aí, para os Estados e os federais, 1,5, aí vem aqui os percentuais que, quer dizer, dentro dessa opção ainda há percentuais ínfimos e, à luz desses percentuais ínfimos, ainda há uma divisão de 50% e de outros 50% que fica livre a negociação. Então, em resumo, eu concluo que o valor a ser depositado em conta especial pelo ente federativo será o seguinte, Estado e Distrito Federal, um dozeavos de, no mínimo, um e meio a dois por cento da receita corrente líquida apurada no segundo mês anterior do pagamento. municípios, um dozeavos de, no mínimo, um a um e meio por cento da receita corrente líquida apurada no segundo mês. Como se observa, os valores a serem depositados em conta especial pelos Estados, municípios e pelo Distrito Federal para fins de pagamento de precatórios, em nada se relacionam com os valores efetivamente acumulados em precatórios. A base de cálculo do montante a ser depositado é uma fração de um dozeavos, um percentual de um a dois por cento da receita corrente líquida dos entes devedores e não do seu saldo devido inscrito em precatório. Ora, se o depósito para fins de pagamento não se relaciona com o estoque de precatórios acumulados, como é que nós podemos afirmar que a opção pelo regime durará apenas 12 anos, não vai durar 12 anos, eu vou comprovar que não dura 12 anos. E o legislador teria dito isso textualmente, como disse, nos 15 anos, na primeira opção. A afirmação é data máxima vênia, no meu modo de ver, ela é derivada talvez de uma incompreensão humana da Emenda Constitucional nº 62. Na realidade, e por isso é manifestamente insustentável essa afirmação, na realidade o primeiro modelo do regime dito especial não tem qualquer data para terminar. Ele perdurará enquanto o valor destinado ao pagamento de precatórios for inferior ao saldo total da dívida inscrita dos requisitórios, como indica o artigo 4º, inciso 1º do ADCT. E aqui entra um dado relevante, no meu modo de ver. Olha, o estoque acumulado de precatórios não está congelado no tempo, vão entrar outros precatórios, outros precatórios entrarão. Então, a cada ano, novas condenações serão proferidas quando se fazendo as devedoras, aumentando o estoque de precatórios acumulados, os quais dependem do percentual da receita da corrente líquida vinculada, que poderão, na realidade, segundo o próprio ministro Ayres Brito assentou, ao invés de reduzir esse passivo, aumentar esse passivo. E eu destaco que o ministro Ayres Brito fez essa afirmação, assentando que o mesmo debate vem sendo encetado nesta Corte de Justiça, no âmbito das ações diretas de inconstitucionalidade 2356 e 2362, cujo objeto é a emenda com o jornal 30. Com a circunstância agravante, diz o ministro Ayres Brito, de que, no caso dos autos, os primeiros dos modelos de regime especial de pagamento precatório, a que se refere o inciso primeiro para o primeiro do artigo 97, não tem prazo para acabar. grifos do autor. E não tem prazo para acabar, porque vigorará enquanto o valor dos precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados depositados na conta especial. Como montante de recursos, já entrevia a sua excelência, a ser depositado na referida conta, está limitado a um pequeno percentual da receita corrente líquida da entidade pública devedora é de se imaginar que a fila de precatórios só aumentará, principalmente porque a dívida acumulada em todos esses anos de ostensivo descaso por parte de algumas unidades da federação ingressará no regime especial, conforme o parágrafo 15º do artigo 97 do ADCT. Não bastasse, todo exposto, a prova cabal e irrefutável de qualquer razoabilidade na moratória instituída pela emenda 62, veio por intermédio de um exemplo categórico do ministro Ares Brito, após analisar informações concretas fornecidas por Tribunais de Justiça dos Estados, do Distrito Federal e as Secretarias de Fazenda. Então, eu vou só citar um exemplo, ele teve, o ministro Ares teve o cuidado de mencionar Estado por Estado, informação por informação, e que está no voto dele, eu vou poupá-los dessa leitura. Então, esclarece o ministro Ares, o Estado do Espírito Santo responde por uma dívida judicial de 9,54 bilhões, aproximadamente. No entanto, nada pagou em precatórios em 10 anos, à exceção de uma liquidação de R$ 2,5 milhões, em 2004, resultante de um acordo judicial. Esse valor corresponde a ínfimo 0,033% da receita líquida do Estado no exercício 2009. Assim, mesmo que se adote a sistemática da reserva de 1,5% da receita corrente líquida prevista na emenda constitucional objeto desta ação direta, o Espírito Santo levará 85 anos para quitar seus precatórios, desconsiderar as normas e obrigações que surgirem por força da sentença judicial. O exemplo, no meu modo de ver, fala por si e retira qualquer fundamento nessa afirmação que enxerga prazo para vigência do primeiro modelo do regime especial previsto no artigo 100, parágrafo 15 e detalhado no artigo 97 da DCT. Em síntese, diferentemente do que se pode imaginar, o artigo 4º, inciso 1º da emenda constitucional 6209, não fixou qualquer limite temporal para a vigência do regime especial de pagamentos de precatórios pela fazenda pública. Então, a moratória é ainda mais escandalosa ainda. Ainda, nos tópicos, senhor presidente, essa ausência de limite temporal, então, fica aqui esclarecida porque realmente não se pode compactuar com esse benefício de a fazenda pública postergar de infinito o não pagamento. Eu também não tenho, digamos assim, conforto de afirmar que isso é possível porque não há instrumentos à disposição oferecidos pelo Poder Judiciário. Acho que a lei nos oferece instrumentos hábeis. Entendo já, adianto que entendo que há outros recursos possíveis. Aliás, até ontem um eminente advogado veio da tribuna e trouxe uma alternativa que tem dado certo. E, por essa razão, também não entendo que o problema seja... Eu não queria interromper, mas a alternativa que o advogado disse que está dando certo é empréstimo. O empréstimo depende de uma série de fatores. Desculpe-me. Quer dizer, nós sabemos quão difícil. Depende do Estado ter capacidade de pagamento, de ter autorização do Senado, de ter autorização do Tesouro. Quer dizer, não se trata de uma opção política simplesmente capaz de se resolver assim. Não se trata disso. Eu nem respondi porque a rigor não é um argumento sério. Sim, ministro Gilmar, mas, de qualquer maneira, há outras alternativas. Sim, mas, veja, o argumento do empréstimo, disso nós sabemos de conhecimento fácil, tanto do cidadão comum como do Estado. Ele precisa de ter capacidade de pagamento. O que entendo, senhor presidente, é que, como disse ontem o ministro Celso de Mello, o parlamento pode muito, mas não pode tudo. E nem conceder essa alforria parlamentar de entregar o judicionado à sua própria sorte. Aqui, senhor presidente, também eu faço uma impugnação relacionada àquela possibilidade de leilão com um remanescente dos 50%, conforme estabelece a lei. O leilão, ele é na modalidade de deságio. Então, leilão na modalidade de deságio, na realidade, quem renuncia mais recebe mais rápido. Essa é que é a realidade. Então, a regra que a emenda estabelece é que o credor que aceita receber menos do que tem direito tem uma vantagem. Isso é, inequivocamente, uma moratória. E aí dá, é possível, a invocação do que decidiu na ADIM 2356. E o que foi decidido na ADIM 2356, que eu li com vagar aqui, aquela grande emenda lavrada pelo ministro Ais de Brito, que foi uma solução do Supremo Tribunal Federal, ela realmente foi em sede de tutela de urgência. Só que tutela de urgência é satisfativa. Nós sabemos muito bem a diferença entre uma tutela de urgência cautelar e uma tutela de urgência satisfativa. Normalmente, as liminares, nessas ações diretas de condicionalidade, aqui no Supremo Tribunal Federal, elas têm uma verticalidade e uma envergadura de argumentos tão grande que, inúmeras vezes aqui, já foi proposto que, no momento da apreciação da liminar, já se julgasse imediatamente o mérito, porque, para uma tutela satisfativa, não basta a aparência, o fumo esbonioso, a evidência, a evidência de que aquela norma é manifestamente inconstitucional. Então, o acórdão da ADI 2356, relativo à emenda número 30, ele é absolutamente exaustivo em abordar pelo plenário todos os temas que foram aqui suscitados. de sorte que não foi uma manifestação superficial. E aí, nesse particular, eu entendo que a regra hermenêutica de o viadem rácio e viadem disposício também se aplica. Onde há a mesma razão, há que se aplicar a mesma motivação. Quer dizer, nesse acórdão que está mencionado aqui na página 43, ele versa todos os temas que nós estamos aqui abordando. Eu não quero tomar o tempo dos colegas, estou fazendo o máximo para enfrentar ponto a ponto, mas de forma bem sintética. Mas o acórdão, ele trata do tema que nós estamos tratando. O precatório de que trata o artigo 100 da Constituição consiste em prerrogativa processual do poder público. Possibilidade de pagar seus débitos não à vista, mas num prazo que se estende até 18 meses. Prerrogativa compensada, no entanto, pelo rigor dispensado dos responsáveis pelo cumprimento das ordens judiciais, cujo desrespeito constitui primeiro o pressuposto de intervenção federal e segundo o crime de responsabilidade. O sistema de precatórios, o acordo de 2011, o sistema de precatórios é garantia constitucional do cumprimento da decisão judicial contra a fazenda pública, que se define em regras de natureza processual conducentes à efetividade da sentença condenatória a trânsito em julgado contra as entidades de direito público. Além de homenagear o direito de propriedade, prestigir o acesso à jurisdição e à coisa julgada. A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituído, redundamente chamado de originário, não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. Já as normas produzidas pelo poder reformador têm sua validez e eficácia condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a necessária obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas, que foi ontem aqui a advertência lançada pelo nosso decano ministro Celso de Melo. O artigo 78 do ato das disposições constitucionais transitórias, acrescentado pelo artigo 2º da emenda constitucional nº 32.000, ao admitir a liquidação em prestações anuais iguais e sucessivas no prazo máximo de 10 anos dos precatórios pendentes na data da promulgação da emenda, violou, concluiu, o Supremo Tribunal Federal, direito adquirido beneficiário do precatório, o ato jurídico efeito e a coisa julgada. Atentou ainda contra a independência do poder judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser negada, máximo no concernente ao exercício do poder de julgar os litígios que lhe são submetidos e fazer cumprir as suas decisões, inclusive contra a fazenda pública na forma da Constituição e da lei. Pelo que a alteração constitucional pretendida encontra óbvio-se no artigo 60, parágrafo 4º, pois afronta a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, que a doutrina constitucional moderna não admite seja superada por nenhuma invocação de supremacia do interesse do povo. Não admite. Essas cláusulas são limites materiais imanentes que não podem ser superados nessas reformas do poder constituído e derivado. Quanto aos precatórios que decorram de ações iniciadas, ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, sua liquidação parcelada, e aqui também é esse caso de parcelamentos em curso, sua liquidação parcelada não se compatibiliza com o cabo do artigo 5º da Constituição Federal. Não respeita o princípio da igualdade, a admissão de que um certo número de precatórios oriundo de ações ajuizadas até 31 de dezembro de 1999, fique sujeito ao regime especial do artigo 78 do ADCT, com pagamento a ser efetuado em prestações anuais e sucessivas no prazo máximo de 10 anos, enquanto os demais créditos devem ser beneficiados com o tratamento mais favorável. Então, e aqui foi definida essa medida. E ainda sintetizando, senhor presidente, prosseguo eu. Não tenho a menor dúvida, cada um denomina como quer a ordem dos advogados, denominou de calote oficial, essa denominação já está introjetada na opinião de segmentos econômicos e jurídicos, mas, no meu modo de ver, essa é efetivamente uma flagrante moratória que viola o núcleo essencial do Estado de Direito, sendo certo que a moratória de hoje é o prenúncio da moratória de amanhã, porque uma fórmula mágica veio, depois veio outra fórmula mágica, agora estamos diante de algo que vai resolver todos os problemas, nós vamos ver que não vai resolver todos os problemas e não é a única fórmula. Com relação a incluir no regime especial os precatórios já parcelados que tenham que obedecer o novo regime, eu não tenho uma mais tênue dúvida de que isso afronta a segurança jurídica, ato perfeito e até coisa julgada, esse homologado, esse parcelamento pelo judiciário. E eu, então, destaquei uma passagem que é muito interessante, porque ela é uma passagem prática, algo que é palpável, isso é inegável, intransponível esse argumento. A natureza abusiva da presente moratória constitucional é ainda mais evidente quando considerado o fato de que precatórios já anteriormente parcelados pelos artigos 33 e 78 do ADCT também poderão ser incluídos na nova prorrogação de prazo a que se fez o disposto no artigo 97, parágrafo 15 do ADCT. Ao final, é possível imaginar situações de precatórios parcelados em oito anos pelo artigo 33, seguidos de novo parcelamento por mais dez anos na forma do artigo 78 e agora passíveis de serem quitados em até 15 anos, consoante o artigo 97 do ADCT. Com relação, senhor presidente, à limitação do pagamento do precatório, e, como nós vamos ver, o próprio ministro Ayres Brito mencionou que o que há é um mau uso do dinheiro público, porque a emenda constitucional não cria dinheiro, não cria dinheiro. Então, surgiu a emenda constitucional e agora tem dinheiro para pagar. É um fenômeno bastante expressivo, no qual eu não acredito. E a limitação do pagamento de precatórios, ela, na verdade, ela incide num vício mais grave ainda. Eu entendo que, ao introduzir no ordenamento brasileiro essa espécie de imunidade parcial do Estado à ordem jurídica em franca colisão com a ideia do Estado de direito, clama-se pela sugestão completa e restrita do poder ao império da lei. A parcela de condenação que sobeje o limite fixado pelo constituinte reformador não seria atendida de plano, deixando o cidadão cujo direito já foi reconhecido pelo Poder Judiciário ao sabor dos caprichos da autoridade. Como ontem até chegamos a concluir, com certo desconforto, será que esse cidadão, será que é possível nós dizer, porque ele não tem instrumento, não tem meios, isso não é denegar a justiça? Evidentemente que, no meu modo de ver, isso é uma notória denegação de justiça. Ainda nesse regime especial, senhor presidente, quanto aos precatórios já expedidos, ultraja-se a cláusula pétrea da separação de poderes, isso é um limite imanente e insuperável, e a coisa julgada, repita-se, exatamente à luz do que o ministro Celso de Mello ontem colocou com muita precisão com a sua experiência de decano há tantos anos, quer dizer, não se pode criar uma carta de euforia para sair superando essas garantias pétreas. E na ADI 2362, o Supremo Tribunal Federal, nessa ADI 2362, ele concluiu, ao analisar a possibilidade de moratória no pagamento dos precatórios, eu só extraí um pequeno texto, trecho, concluiu o Supremo Tribunal Federal nessa ADI 2362, essa circunstância, essa do parcelamento dos precatórios, autoriza invocar-se aqui também a norma do artigo 60, mais uma vez, a norma do artigo 60, parágrafo 4º, se não me falha a memória, essa relatoria foi do ministro Nélida Silveira, pois quanto aos precatórios pendentes, a deliberação do Congresso Nacional veio a privar da imediata eficácia a decisão judicial com o cumprimento do precatório já pendente de pagamento, atentando contra a independência do Poder Judiciário, cuja autoridade é insuscetível de ser coartada, máximo que concede o exercício do poder de julgar os litígios que lhes são submetidos e fazer cumprir as suas decisões. Porque nós temos que raciocinar que houve um processo longo, uma decisão judicial, o trânsito julgado da decisão judicial, desse trânsito julgado ainda se pretende postergar, ora em 15 anos, ora sem prazo nenhum, a satisfação dos interesses do vencedor, que se submeteu ao monopólio da jurisdição, a míngua da possibilidade de fazer justiça pelas próprias mãos. Então, essa, a DIN, entendi também emblemática sobre esse ângulo. O leilão, senhor presidente, eu me volto contra esse leilão, porque esse leilão, na verdade, ele não tem nada de voluntário. Esse leilão, ele é um leilão pelo maior deságio. Então, vai haver uma diferença entre o valor de face do precatório e o valor que se vai receber. Então, imagina, se isso é uma opção. Não é uma opção. Isso aqui, na realidade, é o Estado que tornou o precatório um título ilíquido pelo seu inadimplemento. Então, pela sua inadimplência, tornou um título ilíquido que vai ser vendido por qualquer preço. Então, evidentemente que isso não é maneira de reparar o lesado através da via judicial. E aqui, senhor presidente, eu fiz uma anotação de ontem para hoje que entendo importante destacar, já que eu estou tocando, ainda que rapidamente, em cada item. Então, eu digo que esses leilões representam uma verdadeira inversão de valores com esses esdrúxulos do sistema, pelo maior deságio embutido no regime especial. Sua justificativa seria permitir que a fazenda se beneficiasse da seção onerosa de precatórios, como já o fazem outros particulares, como instituições financeiras e mercados paralelos. As situações são, porém, completamente diferentes. É que, enquanto a seção onerosa terceira representa a mera resposta do mercado ao problema da mora no pagamento dos precatórios, o mecanismo do leilão criado pela emenda constitucional 62 de 2009 caracteriza a tentativa de o Estado valer-se da própria torpeza. E não é outra coisa senão isso. De fato, o deságio é consequência imediata da falta de liquidez do título. E falta liquidez ocasionada exatamente pela recalcitrância dos Estados em cumprir pontualmente suas obrigações pecuniárias. A existência de oportunistas no mercado que tiram proveito dessa circunstância em prejuízo dos credores não justifica que o Estado, o único responsável pela baixa liquidez do título, se comporte da mesma maneira que esse mercado paralelo. Afinal, é o Estado responsável pela baixa liquidez do título. E, mais além, a existência de um sistema de leilão com maior valor de deságio representa um incentivo para que o Estado continue a não cumprir as suas obrigações, agravando a iliquidez dos precatórios e aumentando o deságio no pagamento de suas sentenças condenatórias. Em poucas palavras, o inovador regime de leilão significa nada mais do que um verdadeiro prêmio pela inadimplência. Isso serve para dizer que, em matéria de precatório no Brasil, quem sempre paga a conta é o credor. E isso é absolutamente contraditório e isso é comprovado pelos ínfimos percentuais da receita corrente líquida e pelo absurdo do sistema de leilão pelo maior deságio. Por fim, senhor presidente, a satisfação do crédito menor valor com o pagamento de débito em ordem crescente significa a preterição do credor de maior valor. E eu lavrei uma observação rápida, que é a seguinte. O pagamento de débito em ordem crescente também afronta a ordem constitucional pátria. É que não importa por quanto tempo um credor possa já estar aguardando o seu pagamento. Se surgir novo o débito da fazenda em menor montante, este será satisfeito com preferência. No limite, se a importância devida for vultosa, seu credor poderá ser eternamente preterido e jamais satisfeito, sobretudo porque a parcela de valores destinada ao pagamento cronológico é consideravelmente inferior ao atual passivo das entidades devedoras. Essa circunstância agride o princípio constitucional da igualdade entre os cidadãos, cuja distinção em termos de quitação de precatórios deve se basear no tempo que já se encontra aguardando que lhes cabe. Aliás, o plenário da Suprema Corte, deste Supremo Tribunal Federal, já teve oportunidade de, ao apreciar essa questão, a partir do valor do crédito e a partir da pena do ministro Marco Aurélio, na DI 1098, assentar. A Carta da República homenageia a igualação dos credores. Com ela, colhi de norma no sentido da satisfação total do débito, apenas quando situado em certa faixa quantitativa. Senhor presidente, eu também não me deixei iludir, no sentido de que nós estamos vivendo o melhor dos mundos no tocante ao pagamento dos precatórios. Esse foi aqui um debate travado, inclusive gerou até o parcelamento do julgamento, talvez influenciado por todos esses parcelamentos precatórios, também acabou parcelando o julgamento. E aqui foi assentado que esse novo sistema mágico, ele teria avançado na consolidação do Estado de Direito do Brasil, na medida em que, pela primeira vez, estariam ocorrendo pagamentos regulares de precatórios pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal. Segundo se expôs, só teria sentido declarar essa inconstitucionalidade, e esse argumento fático eu não consigo compreender, porque nós não conhecemos matéria fática que em recursos ordinários. Estamos no campo da fiscalização abstrata do controle da constitucionalidade das leis, e estamos usando uns argumentos fáticos aqui, que é algo que escapa da nossa cognição. Mas, mesmo assim, não posso deixar de enfrentar essa realidade unilateral que foi trazida, que só teria sentido declarar inconstitucionalidade se essa emenda representasse um retrocesso e não em relação a um projeto ideal. Senhor presidente, no meu modo de ver, o equívoco desta visão está em supor uma dicotomia rígida entre o passado essencialmente cruel da completa inadimplência estatal e o presente não menos cruel, em que há algum pagamento, algum pagamento de precatórios. Ocorre que, entre a realidade e o ideal, existem inúmeras opções factíveis de solução do crônico problema dos precatórios no Brasil. Soluções essas que, diferentemente do regime especial instituído pela emenda 62-2009, que foi apelidada emenda do calote, não impõem ao credor do poder público todo o ônus da inadimplência. Quer dizer, há sistemas que podem retirar esse ônus a quem tem o que receber e não precisa abrir mão, não tem que abrir mão. Isso é uma promessa de uma justiça, nem é pela metade, de uma injustiça. A primeira delas foi até lembrada ontem pela ministra Carmen Lúcia. Isso foi uma estratégia constitucional, se fosse absurdo não estaria previsto no texto da Constituição. Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, relembrou a todos nós, muito embora não tenha sido objeto de impugnação, o parágrafo 16º do artigo 100, que dispõe o seguinte, a seu critério exclusivo e na forma da lei, a União poderá assumir débitos oriundos de precatórios de Estado, de Justiça Federal e Município, refinanciando-os diretamente. E a razão é simples, a União não tem passivo de precatórios, a União cumpre a sua parte, ela não tem passivo de precatórios. Destaque-se ainda aquele exemplo concreto, que não foi do agrado de sua Excelência, o ministro Gilmar, mas foi do meu agrado, porque é concretamente palpável aquele exemplo. O que salta aos olhos na análise da constitucionalidade da Emenda 6209 é a extrema facilidade e criatividade em formular soluções que preservam, quando não verdadeiramente premiam a fazenda pública devedora, onerando em contrapartida exclusivamente os seus credores. Exemplo eloquente dessa verdadeira inversão de valores é o esdrúxulo sistema dos leilões a que eu já me referia. E aqui também, senhor presidente, eu, muito embora, deva poupá-los desses dados estatísticos trazidos à colação pelo ministro Ayres Brito, além deste caso emblemático de que efetivamente a quitação do precatório levará 85 anos, sua Excelência trouxe, aí sim, talvez já que estamos debatendo problemas que não há caixa, que há riscos, etc., aí sua Excelência trouxe um argumento interdisciplinar que nos auxilia a verificar também que esse não é o mundo ideal, que não descobriram uma fórmula mágica, dispôs o ministro Ayres Brito no seu voto. Ora, a Emenda Constitucional, segundo as suas próprias palavras, não cria direito. Se após a Emenda Constitucional, 62, o volume de pagamentos aumentou, sinal é que a crônica recalcitância das entidades públicas no pagamento de suas obrigações, longe de decorrer de uma pretensa escassez de recursos, tem raízes, isto sim, em uma vexatória escassez da vontade política de cumprir a ordem judicial. Eu confesso e reitero à Excelência que, como magistrado há 35 anos, não me sinto confortável de afirmar que isto não tem solução para o credor da Fazenda Pública. E o ministro Ayres, ele traz aqui, está no voto, os senhores terão acesso, ele traz aqui, até a V. Exª, a ministra Magorelli, tocou nesse ponto ontem, ele traz aqui números assustadores de gastos. Eu não vou nem estigmatizar a Unidade da Federação, vou dar um exemplo de uma Unidade da Federação, que ela gastou 1 milhão e 700 mil em precatórios e 104 milhões em publicidade e propaganda. Um outro, com a dívida de bilhões, só pagou 2 milhões e meio de precatórios e gastou 10 vezes mais em publicidade e propaganda. E assim vai, ele minudencia a ponto de chegar até municípios, onde ele comprova que há o mau uso do dinheiro público. Então, ele diz, como se vê, o cenário de colapso financeiro do Estado não parece verdadeiro, ao menos da forma como se alardeia. O pagamento de precatórios não se contrapõe de forma inconciliável à prestação de serviços públicos. Sr. Presidente, então, eu quero finalizar, sintetizando o seguinte. Em resumo, no meu modo de entender o fato de o volume de pagamentos precatórios estar aumentado com a Emenda 62, não é razão suficiente para chancelar a sua constitucionalidade. Entre o regime ideal de pagamentos, na forma exata do artigo 100 e o regime até então reinante, de completo descaso do poder público, não se pode dizer que a Emenda 62 representou um verdadeiro avanço enquanto existir a possibilidade de pagamento de precatório por valor inferior ao efetivamente devido em prazo que pode chegar a 80 anos. Isso não é fórmula mágica, isso não resolve nada a não ser violentar o núcleo essencial do Estado de Direito. É preciso que a criatividade dos nossos legisladores seja colocada em prática conforme a Constituição, de modo a erigir um regime regulatório de precatórios que resolva essa crônica problemática institucional brasileira sem, contudo, despejar nos ombros do cidadão o ônus de um descaso que nunca foi seu. Essa declaração de inconstitucionalidade, ela mantém de pé, no meu modo de ver, senhor presidente, o Estado Democrático de Direito, idealizado pelo Constituinte, que no prêmio dessa Constituição, invocou, inclusive, a proteção de Deus. Então, eu mantenho a decisão, a minha proposição de voto acompanhando o relator pela inconstitucionalidade desse regime especial de pagamento. Pois não. Ministro Rosa, com voto, vossa excelência. Ah, perdão, ministro Teori Zavascki. Senhor presidente, eu não vou repetir aqui o meu voto de ontem, que foi extenso, cujo cerne eu mantenho. Continuo entendendo que a disciplina relativa ao pagamento de precatórios está dentro do poder constituinte derivado. Acho, continuo achando que é um exagero supor que esse, a disciplina dessa matéria possa atentar contra a forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes, ou que tenda a abolir direitos e garantias individuais. Mas, de qualquer modo, o mais importante, eu vejo que esse é o ponto central do debate, é a questão, vamos dizer assim, da conveniência ou não, da fórmula encontrada pelo artigo, pela emenda 62, para solucionar essa crise. E aqui, eu disse isso no meu voto, nós temos que estabelecer como parâmetro, não o que nós entendemos que é o ideal para pagamento de precatórios. O nosso juiz de condicionalidade é entre o sistema anterior e o sistema proposto. Porque, se cair o sistema proposto na emenda, nós vamos cair no sistema anterior. Nós não temos aqui a prerrogativa de criar uma lei nova. Nós não temos aqui a prerrogativa de criar um modelo novo. No meu voto de ontem, eu salientei várias vezes que esse modelo que está proposto aqui está muito longe de ser um modelo ideal para tutela de legítimos interesse dos credores, aguardando há muito tempo. Mas nós temos que, não podemos fugir de uma verdade. É que o modelo anterior era mais perverso ainda. Os estados inadimplentes, eles estão inadimplentes há 15, 20 anos ou mais. E as condenações judiciais, que não se consegue fazer executar nesse período, são condenações ineficazes. Porque não existe execução forçada contra a fazenda pública. A Constituição, quando colocou o artigo 100, ela disciplinou uma forma de pagamento que não permite meios executivos. É por isso, justamente, que se estabeleceu a crise. É porque não se tem, o judiciário não tem como fazer, cumprir. Então, a alternativa que nós temos é entre criar esse modelo de um sistema parcelado de pagamento, agregando meios executivos, ou voltarmos ao sistema anterior. Ou mesmo a redação, que agora foi dada ao artigo 100, que continua sem meios executivos eficientes. Porque se prevê a inclusão da dívida em orçamento, mas não existe nenhum meio que obrigue o efetivo pagamento. Quando essas receitas orçamentárias forem sendo arrecadadas. Essa é a questão. Essa é a questão. Ninguém está satisfeito, obviamente, muito antes, pelo contrário, com o sistema anterior. E, fazendo um juiz de conveniência, comparando com o modelo ideal, obviamente que essa, a solução da emenda 62, se nós fôssemos escolher um modelo ideal, que nós não podemos aqui construir, também nós poderíamos ter várias soluções. Mas a verdade é que, de alguma forma, está se avançando. Se lá no Espírito Santo, nós temos uma, para usar aqui o exemplo do ministro relator, se lá no Espírito Santo tem uma dívida de precatórios de 9,54 bilhões, eu acho que o fato de ele ter gasto mais em publicidade do que em precatórios, é um fato muito significativo para demonstrar que não há meios de fazer pagar precatório. Ele gastou 2,5 milhões pelos dados que estão aqui em precatório. E não há como fazer, obrigá-lo a fazer de forma diferente. Isso equivale a 0,033% da receita líquida, segundo o cálculo que foi feito aqui. Pelo menos, a emenda constitucional obriga a aplicar mais 1,12 avos da receita líquida. Pelo menos isso. Então, essa é a comparação que nós temos que fazer. E entre o modelo antigo e o modelo proposto, sinceramente, eu não considero que o modelo proposto seja atentatório a um direito que não se conseguia fazer valer. Essa é a questão. Se nós pudéssemos aqui construir uma norma alternativa, nós não podemos construir. Nós temos que optar entre os dois modelos. Dois modelos que existem. Não é entre um modelo proposto e um modelo ideal, que nunca existiam. De modo que eu... Na verdade, em teoria, essa questão vem imperfeita já desde o processo constituinte. Tanto é que lá nós tivemos o artigo 33 do ADCT, de tão triste memória. Nós sabemos de todos os escândalos, porque já havia um acúmulo de precatórios e aí num quadro inflacionário que agravava terrivelmente esse quadro. É muito interessante que os dados aqui indicam que exatamente essa montanha de precatório agora vem sendo desbastada. É muito significativo, por exemplo, a manifestação do movimento de advogados em defesa dos credores alimentares, por conta do erro cometido na emenda 32. 30. 30. Que não, exatamente por privilegiar os créditos alimentícios, não permitia, então, aqui o parcelamento. E fez com que se fizesse uma escolha de pagar os outros créditos e não os créditos de natureza alimentícia. Tudo isso vem sendo corrigido na emenda 62. O que me parece interessante aqui, é importante que se destaque, e o ministro Macaurelio destacava ontem isso, é que a opção, e aqui seremos realmente legisladores negativos, no sentido queosiniano, é voltar ao status quo da emenda 30. Essa é a alternativa que se... Vossa Excelência, me permite. Sim, por favor. Até pela complexidade da matéria, eu penso que nós deveríamos retornar ao sistema antigo de votação. porque nós temos dois viés. Um liquida o regime especial, outro salva na integralidade. Agora, há inúmeros dispositivos no 97 do ADCT que têm peculiaridades próprias. Talvez fosse interessante apreciarmos, dispositivo por dispositivo, quando, como fazíamos anteriormente, principalmente quando se tratava de um julgamento de fundo, da complexidade desse julgamento. Eu receio muito que essa votação em conjunto acabe, até mesmo, por prejudicar a apreciação da matéria. Ministro Macuarelli, outro, Vossa Excelência, por favor. Mas, de qualquer forma, presidente, é um ponto de vista que, quando chegar a minha vez, eu vou votar dispositivo por dispositivo. E estou preparado para... Não impede que cada qual faça ponderações específicas, como ontem já foi feita em relação ao artigo 100. Não vejo nenhuma dificuldade. A mim me parece que... Agora, eu estou chamando atenção para a consequência desse tipo de decisão. Porque, na medida em que nós varremos, como propõe o relator, o artigo 97, e agora subscreve a posição do ministro Fuxi, nós voltamos ao modelo anterior da não-exequibilidade, com todos os problemas que daí decorrem. E os dados, pelo menos existentes em relação àqueles estados que vêm cumprindo o modelo, e estados que têm problemas. E veja, e nós não estamos falando de estados débeis financeiramente. Aqui aparece logo o estado de São Paulo. Aparece o município de São Paulo. O ministro Dilmaio, o Vassanense tem razão, e eu me recordo que o Vassanense recebeu a mesma comitiva que eu, dos procuradores do estado. E eles, efetivamente, têm conhecimento jurídico profundo para saber que aqui há violações. Eles disseram que, ao menos, o Supremo Tribunal Federal modulasse, porque, independentemente da lei, eles já começaram a dar aso ao cumprimento dessa metodologia. Eles precisavam se reorganizar. Agora, isso o Supremo Tribunal Federal faz todo dia. De modular, faz todo dia. Agora, dizer que isso é o melhor dos mundos é impossível. E o ministro Celso ainda lembra que o modelo da emenda 30 restou, do passeamento, ainda restou suspenso pela medida cautelar. Portanto, é o regresso ao sistema do velho do artigo 100. Veja, portanto, as consequências com toda essa dificuldade de execução. Então, a mim me impressiona exatamente isso. Por outro lado, esse sistema dual bipartido, a rigor, hoje, com a supervisão do CNJ. O CNJ emitiu uma resolução que permite acompanhar e monitorar o sistema junto aos tribunais. Vem permitindo exatamente esse avanço, avanço significativo. Isso é dito, não é por ninguém suspeito, mas pelo movimento dos advogados em defesa dos credores alimentares, que reconhecem progresso que, até então, não se experimentara nessa matéria. Então, isso é um tema extremamente sensível. A opção é deitar por terra aquilo que o legislador constituinte estabeleceu, em razão não do descumprimento pela emenda de cláusula pétrea, mas em razão de a emenda ter tentado fazer uma aproximação entre o artigo 100 e uma nova realidade institucional. superar aquele Estado, de fato, que importava realmente num claro dano. Então, me parece que esse é o problema. Claro que a questão do Espírito Santo é séria, como de qualquer outro Estado. Agora, não se trata de pagar em 85 anos, 100 anos. Na verdade, esse sistema, ele é dinâmico e vem induzindo ao cumprimento. Tanto é que os Estados aumentaram significativamente o percentual de pagamento, como os dados aqui atestam. Só para concluir, senhor presidente, eu acho que o próprio exemplo do Espírito Santo é o atestado mais claro e mais cabal de que o sistema anterior, que gerou a expansiva, é um sistema falido, é um sistema falido, é um sistema perverso para o credor, de modo que essa é a opção que se tem. Não se tem o melhor de dois mundos, nenhum dos dois mundos é bom. Um é péssimo, o outro é menos péssimo. E essa é a escolha que tem que se fazer. Então, eu mantenho o meu voto, senhor. Na verdade, é um pensamento de possibilidades. Por quê? Porque, obviamente, quem lida com orçamento estadual sabe que tem as receitas vinculadas, que são elevadíssimas, educação, saúde, todo comprometimento de débito e tudo mais. O que remanesce, esse exercício nós fizemos quando julgamos o caso de São Paulo, o pedido de intervenção. Então, se o Estado, por acaso, decidisse, de forma insana, pagar de uma vez todos os precatórios, ele fechava para balanço. Não se trata, portanto, desse discurso balofo de a falta de vontade política. Não é nada disso que se cuida. Aqui há limites. O Estado pode sofrer intervenção por conta de não investir 25% na educação, de não investir tanto na saúde, problemas sérios com o endividamento, inclusive para com a União, com a retenção. Isso, o que remanesce para investimento, isso é um discurso de todo dia, é pínotes. E é disso que se cuida. É nesse universo que se está discutindo o pagamento do precatório. É dentro de um discurso de possibilidades e não um discurso voluntarista. Senhor presidente, se houve discurso voluntarista, foi da própria Constituição Federal que estabeleceu a seu critério exclusivo na forma da lei. A União poderá assumir débitos, oriundos de precatórios de Estado, Instituto Federal e Municípios, refinanciando-os diretamente em nome próprio. Por quê? Porque a União não está devendo nada a ninguém. Vista Rosa. Senhor presidente, todos sabemos que a Constituição atua como instrumento de limitação do poder. Essa limitação, pode-se dizer de uma maneira inergerais e com uma simplificação didática, ela se faz pela separação de poderes e pela garantia dos direitos fundamentais. Assim, a Constituição consegue ou tenta cumprir uma das suas funções relevantes, que é a da estabilidade do sistema. essa função de estabilidade, na verdade, não significa, por óbvio, que esteja a Constituição imune a mudanças. Mudanças essas que, a mais das vezes, decorrem da necessidade das coisas e do próprio apelo do tempo. O próprio constituinte originário, ao fixar limites formais e materiais ao poder de reforma constitucional, ele busca assegurar essa estabilidade sem engessar o texto constitucional. E, para isso, ele lança mão de mecanismos, como das cláusulas pétreas, que, como todos nós sabemos, visam ao resguardo da chamada identidade constitucional, da própria essência da Constituição. E surgem aí questões delicadíssimas, como essas que estão sendo postas a exame nessas ADIs e que o ministro Teori tão brilhantemente enunciou em seu voto, ainda que eu peça a vênia a sua excelência para não acompanhá-lo nas suas conclusões. Sou sensível e não desconheço todas as dificuldades, as distorções e, diria mesmo, as perversidades ensejadas pelo regime dos precatórios no nosso país. Esses precatórios cuja implantação é na sua origem, como ontem bem destacou o ministro Celso de Mello, foi informada por preocupações e propósitos de tanto relevo, forte em princípios da envergadura, da moralidade, da impessoalidade e da própria igualdade. Tive contato direto com todas essas dificuldades, com essas distorções, quando exerci a presidência do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Onde nós constituímos, em 2003, a semelhança do que existia em Minas, no âmbito da Justiça do Trabalho Mineira, ministra Carmelo Lúcia, onde se referiu, um juiz auxiliar de precatórios. E nesse juiz auxiliar de precatórios, tentamos, e aliás com enorme êxito, junto aos municípios gaúchos, solucionar, atenuar essa problemática toda do pagamento, considerando, sobretudo, o caráter alimentar dos créditos dos trabalhistas. Agora, e aqui eu peço vênia a todos os entendimentos contrários, que são relevantes, que examinam com profundidade e sensibilidade o tema. Mas, na minha compreensão, a meu juízo, o equacionamento da matéria em controle concentrado de constitucionalidade se prende, em síntese, ministro Teori, a meu juízo, bem destacou, a uma questão básica. Pode o constituinte reformador interferir na efetividade da jurisdição? Essa jurisdição que, como me ensinou Galeno Lacerda, eu me permito aqui homenagear o meu saudoso professor Galeno Lacerda, meu professor de processo civil na Faculdade de Direito de Porto Alegre, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essa jurisdição que não é apenas um poder de declarar o direito, mas é um poder de realizá-lo com plena eficácia vinculativa na solução das lides, tanto de natureza processual como material. E aí eu volto à questão, pode o constituinte reformador interferir na atividade, na efetividade da jurisdição, nesse poder de realizar o direito com plena eficácia vinculativa em lides já solucionadas por decisões com trânsito em julgado, já cobertas, portanto, essas decisões pela autoridade da coisa julgada? E, para mim, com todas as vênias aos que entendem em contrário, a resposta é negativa. Eu compartilho da compreensão, renovando o meu pedido de vênia e o eminente ministro de teoria, dos que conferem exegese ampla às cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º do nosso texto magno. Entendo que também o poder constituinte derivado ao reformador e não apenas ao legislador ordinário está submetido ao postulado da irretroatividade consagrado no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Assim, para mim, a lei que o constituinte originário veda vem em prejuízo ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e a coisa julgada não é apenas a norma infraconstitucional, mas também a emenda constitucional. Eu interpreto a dicção do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, verbes, não será objeto de deliberação proposta de emenda constitucional tendente a abolir, na fração aqui de interesse, os direitos e garantias individuais. Mas, eu interpreto no sentido de que também se encontram vedadas restrições que, ao final, equivalem a uma efetiva supressão. Por isso, senhor presidente, entendendo que o acesso à justiça, a efetividade da jurisdição, a efetividade do próprio processo como instrumento de tutela de direitos, a irretroatividade da lei frente ao ato jurídico perfeito e a coisa julgada, uma vez contemplados em nossa Constituição como garantias individuais, como garantias fundamentais. Nessa medida, erigidos a condição de cláusulas pétreas no texto constitucional, não me permitem concluir pela constitucionalidade da emenda 62. Eu agrego, quanto ao Instituto da Coisa Julgada, fazendo coro ao eminente ministro Celso de Mello, em um dos seus sempre brilhantes votos nessa corte, que ela, a Coisa Julgada, nas palavras de sua excelência, representa a valor de essencial importância na concepção axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, na preservação da segurança, enquanto propicia a estabilidade das relações sociais e a superação dos conflitos submetidos ao judiciário. Não há, portanto, a meu juízo, como admitir qualquer flexibilização a respeito do tema. Relembrando aqui, por outro lado, que o precatório tramita em instância administrativa, na forma, inclusive, reconhecida pela jurisprudência desta Casa. Todos esses postulados, com a devida vênia, foram atropelados, a meu juízo, pela emenda constitucional 62, em vários de seus ditames, como ontem, inclusive, já decidimos aqui. E, a meu juízo, dessa mesma inconstitucionalidade material, se ressente o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição, com a redação da emenda 62. Eu, data vênia, subscrevo na íntegra os fundamentos do voto que li com a maior atenção do eminente relator, o ministro Carlos Aires, quando conclui que os dois modelos de regime especial para pagamento de precatórios instituídos no ADCT, afrontam a ideia central do Estado Democrático de Direito, violam as garantias do livre e eficaz acesso ao poder judiciário, do devido processo legal e da razoável duração do processo, e afrontam a autoridade das decisões judiciais, ao prolongar compulsoriamente o cumprimento de sentenças judiciais, com trânsito em julgado. Cumprimento esse que a emenda constitucional, de resto, já prorrogara. Eu, com todo respeito, entendo que não se trata aqui de escolher entre um e outro regime perverso. Ambos são perversos, reconheço. Teremos que achar outras soluções. Agora, repito, no exame, no controle concentrado da constitucionalidade, à luz da essência da nossa Constituição, eu reconheço a inconstitucionalidade material, senhor presidente. É como voto. Isso já está. Senhor presidente, eu nem ia fazer a leitura do meu voto, mas, diante desses argumentos trazidos agora pela ministra Rosa, no sentido de que estaria atingindo a coisa julgada, tem o que, disso não se trata de maneira nenhuma. Ninguém está interferindo no quanto de Beato foi condenado o Estado. De maneira nenhuma. Não há ofensa nenhuma à coisa julgada. Gostaria de entender onde é que está a ofensa à coisa julgada. Se está interferindo, se está rescindindo, se está alterando o conteúdo da decisão judicial anteriormente proferida e transitada em julgado. Me permite, ministro Toffoli, só para... Na efetividade da coisa julgada, abrangendo a efetividade da coisa julgada, a própria, incluída que está, efetividade da jurisdição. E o título judicial não mandou pagar parcelado, não mandou fazer entrega de soma direta. Alterou o conteúdo? Automática. Essa pergunta é irresponsível. É irresponsível. A emenda constitucional não ofende de maneira nenhuma o Poder Judiciário. Aqui já se decidiu, o meu voto é longo, eu ontem, inclusive, só votei, não vou ficar aqui lendo, todo mundo já tem a opinião formada. A nação direta, em 1998, do ministro Marco Aurélio, da relatoria do ministro Marco Aurélio, de 1996, se firmou que todo o processo precatório é administrativo. Nós decidimos, reiteradamente, que as questões relativas ao processamento precatório estão no âmbito do direito administrativo e não jurisdicional. E aqui nós não estamos a falar de uma lei ordinária numa lei complementar, nós estamos falando da legitimidade de uma emenda constitucional aprovada por maioria qualificada nos termos da Constituição em dois turnos de votação por representantes eleitos pelo povo. Por representantes eleitos pelo povo. Mas se for assim, o Supremo não pode declarar em constitucionalidade lei nenhuma. Mas é que materialmente não há nenhuma em constitucionalidade. Que ofensa que há o trânsito de julgado? Que ofensa que há o Poder Judiciário? Que ofensa que há as decisões do Poder Judiciário? Nenhuma. Porque essa emenda constitucional procurou trazer, e é público e notório que ela foi gestada aqui dentro desse tribunal, na época da presidência do ministro Nelson Jobim. Foi trazer uma racionalidade ao sistema e uma série de responsabilizações. Se nós fomos lá no parágrafo 10 do 97, introduzido por esta emenda, há uma série de responsabilizações exatamente para procurar dar a efetividade que o sistema anterior não deu. Então, em razão de uma ideia de maior efetividade, nós vamos voltar, e aí já foi dito, há uma situação anterior, mas o meu voto, senhor presidente, ele nem, ele não vai exatamente nesses aspectos, embora os cite, os aspectos da questão da dívida dos Estados, que embora os cite, obviamente, eu coloque isso no meu voto, mas o meu voto deixa claro que não há ofensa à cláusula pétrea. Eu não vou aqui ler, não vejo necessidade de ler, porque é absolutamente desnecessário verificar que não há alteração da coisa julgada, não há ofensa ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário está sendo abolido por essa emenda? É uma tentativa de abolir o Poder Judiciário? Eu julgo improcedente totalmente, totalmente essa ação. O voto, eu vou fazer juntar, não vou alcançá-los. Ministra Caminos. Senhor presidente, senhores ministros, ontem eu já tive oportunidade, na minha rapidíssima fala, e volto aqui e reitero, e até pela experiência que tive nesse caso específico, como procuradora encarregada de precatórios no Estado, que tinha precatórios grandes, que resolveu por outros caminhos, sem precisar dessa emenda, eu vou dizer que, como todos aqui, eu tenho certeza, há uma enorme preocupação com este, que é um dos temas gravíssimos da eficácia jurídica e social das decisões. Eu respeito todas as posições, ontem me referia, que cala muito fundo ao ministro Gilmar, quando disse, não quer dar inconstitucionalidade de fato, que havia antes dessa emenda, e claro que todo mundo se preocupa, mas eu peço vênia a quem vota no sentido contrário, e agora o ministro. Então, eu falei dizer que não há nada que atinja a Constituição, é o meu VA. E digo que há, nos termos do que disse a ministra Rosa, decidido judicialmente, o quanto, inclusive, quando se põe um regime que não oferece alternativa para o credor, é claro que há uma mudança. E, portanto, peço vênia também ao ministro Teori, e eu acho que a emenda pode tender a abolir, sim, ou pode ser interpretada nesse sentido. Claro que a compreensão é diferenciada, presidente, a compreensão de cada um de nós da emenda, dos termos da emenda, da questão, e é por isso que somos 11 votos. Hoje somos 10, mas se tivesse uma verdade absoluta sobre o tema, nem precisaria de ter mais de um ministro. Acho que não é isso. Acho grave, realmente, a situação, mas acho que o erro, de fato, a inconstitucionalidade, ainda que, de fato, que é o dito, a observação muito apropriada do ministro Gilmar, e que tive, como ele, teve como advogado público a experiência de ter de viver isso com todas as preocupações, e que, como juíza, continua me preocupando. Digo que até algumas passagens da emenda me causam preocupação desde a primeira leitura, presidente, porque o parágrafo 15, que a ministra Rosa agora chama atenção ao votar no sentido de sua inconstitucionalidade, prevê que, sem prejuízo do disposto nesse artigo 100, lei complementar a essa Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para o pagamento. E no artigo 97, que foi introduzido pelo artigo 2º, se estabelece que, até que seja editada a lei complementar de que trata o parágrafo 15 do artigo 100 da Constituição, que poderá vir, que poderia, quando foi editada, os estados do Distrito Federal e os municípios, que na data da publicação dessa emenda estejam em mora na quitação de precatórios relativos à administração direta ou indireta, farão esses pagamentos com as normas a seguir estabelecidas. Ou seja, prevê-se num parágrafo introduzido pela emenda a possibilidade da lei. No 97, que até que venha a lei, os estados já farão. E é isso que os procuradores, então, nos procuram e dizem. Nós já estamos fazendo. Muito bem. Foi feito e todo juiz, como todo advogado, lê o sistema inteiro. Dizia que poderia vir. E antes mesmo, portanto, se teve. Mais de toda sorte, nem é isso. Isso tem acontecido, desculpe, isso tem acontecido em relação a várias emendas. A várias emendas, ministro. Não é este o ponto a que eu estou chegando. O artigo 100 tenta anunciar uma lei complementar e o ADCT já traz a disposição, como ocorreu, por exemplo, na emenda. Só que a lei era facultativa. A lei poderia não vir, eles já estariam criando a situação e agora dizendo que já estão parando. Uma pessoa com a emenda da saúde, em que a vinculação prometida já foi antecipada, poderia ser modificada. E por isso, ministro, como eu disse antes e escutei a vossa excelência com toda atenção, tanto que estou chamando a atenção que a preocupação de vossa excelência é a mesma de todos nós, o que estou dizendo é que, quando se chega agora a afirmar que já se criou uma situação que não poderia se mudar, em primeiro lugar, o Supremo Tribunal cansa de declarar inconstitucionalidade 10, 20 anos depois. Em segundo lugar, a ser feita por representantes do povo como é próprio, legítimo, está posto na Constituição, não desvincula nem tira a obrigação o dever constitucional do juiz de julgar e julgar abstratamente as normas que forem submetidas ao nosso crivo. E, em terceiro lugar, o que eu estou apenas chamando a atenção é que esta lei era uma possibilidade e, no artigo 97, se afirma, então, que já seria feito o parcelamento na forma ou se adotaria o regime especial na forma ali especificada. O que é preciso que seja lido e todos os procuradores e os estados têm grandes procuradores, devo dizer, todos eles, quando leram e verificaram isso, realmente verificaram que, além disso, havia, sim, outros caminhos postos que não fosse o regime. Até mesmo o parágrafo 16, que, como eu li ontem, permitia e continua permitindo, independente do resultado deste julgamento, que a União possa financiar diretamente os estados para perfazer os precatórios. E, como disse a ministra Rosa, e eu estou inteiramente de acordo com o que foi dito por ela, com as vênias de quem pensa em contrário, com todo o respeito pela compreensão que se tem das normas, aqueles que se põem em posição diversa, a circunstância de estarmos a falar, e todos que até aqui se manifestaram a partir do ministro Ayres Brito quanto à preocupação e que estamos numa situação de perversidade com relação ao credor judiciário do Estado, que não recebeu e não recebe ainda hoje na forma que seria devida, eu nem vou dizer na forma ideal, mas na forma devida, que a despeito disso não é por reconhecer que o sistema anterior era pior em termos de eficácia, em termos de falta de efetividade, em termos de concretização da Constituição, que eu poderia dar o meu aval porque não seria honesto comigo nem com o cidadão que espera a jurisdição segundo o meu convencimento de que este regime menos pior, ainda que na minha compreensão, repito, e com todo o respeito pelos que têm um entendimento diferente a respeito da matéria, que ainda assim eu devo dizer que este, por ser menos pior, ainda que eu considere que contraria o parágrafo 4º do inciso 4º do artigo 60º da Constituição, que eu poderia dar o meu aval no sentido de julgar improcedente a ação. E por isso, senhor presidente, pelas razões que foram expendidas desde o voto do ministro Ayres Brito, com o belo voto do ministro Fux, agora tão minucioso, e em que pese o belíssimo trabalho apresentado também pelo ministro Teori, que chama atenção pela sua consistência, das observações em sentido contrário, mas eu vou ficar com as razões que agora foram expendidas de forma muito clara, direta, objetiva, tranquila, como é próprio da ministra Rosa Weber e acompanhar o relator no sentido da procedência da ação relativamente ao parágrafo 15 do artigo 100 e ao artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias. E é como voto, senhor presidente. Senhor presidente, nós estamos aqui diante de uma situação daquela que os antigos juristas que se expressavam ainda em latim denominavam de sumu ius suma injúria ou também por meio de outro brocardo diziam assim fiat justicia periat mundus. Ou seja, no primeiro caso queriam dizer que uma expressão que uma interpretação excessivamente literal da lei e aqui lei compreendendo também a carta magna as normas constitucionais levaria fatalmente à injustiça. E no segundo caso com esta expressão esse brocardo esse provérbio fiat justicia periat mundus eles queriam dizer o seguinte levando-se a justiça a um extremo também numa interpretação literal do texto o mundo poderia perecer. Era uma advertência aos hermeneutas aos exgezetas. Aqui eu penso que estas advertências dos antigos juristas cabem perfeitamente e eu gostaria de invocar preliminamente até como uma homenagem ao brilhante voto trazido pelo eminente Teori Zavascki um trecho que me impressionou vivamente de seu pronunciamento. O que que disse sua excelência no voto que pronunciou e que eu tenho em mãos e que sua excelência me honrou com uma cópia diz ele o seguinte é que a declaração de inconstitucionalidade da emenda constitucional 62 de 2009 significa retornar ao primitivo regime do artigo 100 ou então como disse o ministro Gilmar Mendes ao regime da emenda constitucional 30 porque nós estamos aqui pois é porque nós estamos aqui também como disse o eminente ministro Gilmar Mendes atuando como legisladores negativos numa visão estritamente queuseniana da interpretação do texto constitucional e aí continua o ministro Teori Zavascki a meu ver com uma pertinência extraordinária diz ele o seguinte quem se preocupa com uma interpretação que vá um pouco além da mera expressão formal das normas constitucionais e se detenha como é apropriado no exame de sua eficácia social constatará sem esforço que o modelo original do artigo 100 da constituição é um modelo absolutamente perverso para os credores pois deixa a pura convidência da fazenda pública a satisfação das condenações judiciais de pagar a quantia sem que ao credor e ao judiciário fique assegurado qualquer meio executivo apto a impor a sanção da prestação devida ou seja o regime anterior era um regime absolutamente ineficaz não funcionava era prejudicial ao credor e aí sim é que os comandos judiciais não tinham nenhuma eficácia quem viveu esse período seja do lado do judiciário seja seja do lado da administração ou ainda como credor da fazenda pública viveu muito bem essa experiência lamentável e o ministro teori mais um pequeno trecho acho relevantíssimo diz o seguinte salto aqui algumas observações intermediárias diz o ministro teori na prática as sentenças judiciais pelo regime originalmente previsto no artigo 100 da constituição de 88 somente são cumpridas se e quando aproveram a fazenda pública são portanto obrigações sem prazo e sem sanção isso sim é tentatório ao direito subjetivo dos credores e autoridade das decisões do poder judiciário então diz ainda mais adiante o ministro teori por mais deficiente que possa ser a alternativa oferecida pela emenda constitucional 62-2009 é difícil sustentar que ela represente um retrocesso em termos institucionais e mais adiante ainda diz sua excelência na verdade aprofundar a crise e tornar cada vez a manutenção deste sistema na verdade significa aprofundar a crise e tornar cada vez mais remota a possibilidade de satisfação dos legítimos direitos dos credores ficando devedor na confortável posição de inércia insuscetível de ser alterada coercitivamente por meio judicial então diz ele ainda agora termino qualquer modificação que atribua ao credor uma perspectiva concreta de satisfação da dívida como é o caso da emenda 62 e que confira o poder judiciário em caso de inadimplência está fazendo a pública mecanismos aptos a viabilizar a sua execução forçada representa um ganho em relação ao sistema anterior eu penso que sua excelência equacionou bem a questão porque nós vivemos no mundo da realidade dos fatos no mundo fenomenológico no mundo em que cada causa tem uma consequência e esse foi um sistema como lembrou muito bem o ministro Dias Toffoli que foi gestado aqui no interior do próprio Supremo Tribunal Federal e resultou de um amplo debate no Congresso Nacional onde todas as lideranças partidárias que representam a soberania nacional se manifestaram e encontraram uma solução para a crise para a crise na qual a Fazenda Pública Estadual e Municipal em todo o país estava profundamente mergulhada o Alé existem vários argumentos que atacam os distintos aspectos desse regime especial mas a meu ver basicamente dois que são os mais relevantes em primeiro lugar fala-se em ofensa a coisa julgada e depois ofensa ao direito adquirido sem falar também ofensa à separação dos poderes enfim a própria eficácia da coisa julgada mas a eficácia das decisões judiciais mas com relação à ofensa à coisa julgada eu sinceramente não consigo entrever dos distintos ou a partir da leitura dos distintos dispositivos dessa emenda constitucional 62 qualquer ofensa qualquer lesão a esse valor o ministro Dias Toffoli lembrou muito bem que as normas que dizem respeito ao processamento e ao pagamento dos precatórios tem natureza eminentemente administrativa e o Supremo Tribunal Federal já se manifestou diversas vezes nesse sentido especialmente na ação direta de inconstitucionalidade 1098 por que tem natureza administrativa porque já se esgotou a prestação jurisdicional como vai pagar de forma como vai pagar a forma como vão ser pagos estes precatórios desde que se respeite o valor original com a correção monetária de vida tal como nós decidimos ontem é uma questão eminentemente administrativa e na de 1098 o que que se decidiu a partir do Imenta a ordem judicial de pagamento parágrafo segundo parágrafo segundo o artigo 100 da Constituição Federal bem como os demais atos necessários a tal finalidade concernem ao campo administrativo e não judicial a respaldá-la tem-se sempre uma sentença exequenda portanto não há a meu ver por esses argumentos e que foram já esboçados e certamente aprofundados depois no voto do ministro Dias Toffoli não há ofensa a coisa julgada porque a questão é administrativa nós estamos no campo estritamente administrativo depois eu verifico também que não se pode falar em direito adquirido lesado por quê? porque o tribunal também afirmou por diversas vezes que não há direito adquirido a um regime jurídico e aqui nós estamos diante de um regime jurídico administrativo de pagamento de débitos da fazenda pública então eu não vejo qualquer ofensa direito adquirido e sobretudo insisto mais uma vez depois que a partir da sessão de ontem esta Suprema Corte expungiu do artigo 100 examinando os distintos parágrafos as eventuais inconstitucionalidades o que houve na espécie houve uma alteração significativa no substrato fático uma alteração no mundo dos fatos no mundo fenomenológico que levou necessariamente a uma alteração do direito que rege a matéria isso é absolutamente comum até nos contratos administrativos quer dizer havendo alterações significativas nas condições originais mudam-se evidentemente as cláusulas deste contrato administrativo porque todos os contratos enfim todas as obrigações elas repousam sobre sobre o famoso importante conhecido princípio rebus sextantibus ou seja enquanto as condições se manterem tais como foram originalmente concebidas ou como pacto como acordo como enfim o instrumento jurídico foi concebido estas normas se mantém mas alterado o substrato fático é preciso mudar-se também o direito que nada mais é do que uma superestrutura que se assenta sobre este mundo fático de outra parte também refletindo em voz alta mas essa matéria já foi já foi referida por vários colegas que me antecederam e também se encontra nos memoriais que foram distribuídos aos magistrados desta corte a metodologia estabelecida pela emenda constitucional 62 de pagamento para os pagamentos dos precatórios mostrou-se em primeiro lugar necessária portanto este é um dado é um valor é um critério importante o critério da necessidade porque resolveu um quadro crítico de endividamento de determinados entes federados se não a maioria deles de outra parte também a metodologia introduzida pelo artigo 62 mostrou-se uma metodologia adequada porque viabilizou a retomada dos pagamentos dos créditos que os particulares tinham perante a fazenda pública e finalmente revelou-se uma metodologia proporcional por quê porque conciliou harmonizou o interesse público com o interesse dos particulares especificamente dos credores com o menor ônus possível ao meu ver para ambas as partes e finalmente eu entendo que esta metodologia prestigia o princípio da segurança jurídica por quê a partir da emenda 62 os entes públicos passaram a ser compelidos a inscrever nos respectivos orçamentos aquelas parcelas que são devidas aos credores dos termos da emenda 62 e mais ainda estabeleceu-se nesta emenda justamente instrumentos processuais aptos a compelir a fazenda pública ou as fazendas públicas a respeitarem aquilo que se encontra nesta emenda em 62 e adimplirem os débitos que tem com os credores em fim da fazenda ou das várias fazendas públicas por todas essas razões senhor presidente eu trago um voto escrito eu entendo que esse regime especial de pagamento de precatórios introduzidos pela emenda constitucional 62 é integralmente constitucional como voto presidente já me manifestei após desse tema e é importante que nós rememoremos todo esse quadro porque dependendo do discurso que resolvamos adotar eu brincava aqui com o ministro Celso deveríamos talvez declarar originalmente a inconstitucionalidade do próprio artigo 100 porque ele já nasceu com o parcelamento ele já nasceu com a previsão daquele modelo da complementação do artigo 33 porque não há norma rigor capaz de dar efetividade a esse sistema o artigo 33 é aquele famigerado artigo que deu o ensejo ao famoso caso dos precatórios a CPI dos precatórios de triste memória depois tivemos então o esforço do parcelamento o artigo 78 a discussão que veio inclusive até o Supremo Tribunal Federal e que afinal teve o deferimento da liminar já no final do parcelamento para aqueles estados que haviam cumprido e aderido ao modelo de forma integral como óbvio aqui houve uma pane no próprio modelo da emenda 30 que entendendo valorar os créditos de natureza alimentícia deixou-os fora do parcelamento e fez com que numa visão estratégica a fazenda então priorizasse o pagamento dos créditos não alimentícios assim chamados então veja vejam todas as peripécias óbvio que a emenda 62 não vem aqui para anular direitos não vem aqui para comprometer a coisa julgada muito menos para desmerecer o judiciário pelo contrário trata-se de uma fórmula de transição para superar um estado de fato inequivocamente inconstitucional mas não é inconstitucional desde a emenda 62 na verdade nós estamos a falar de débitos que se acumularam ao longo do tempo e ontem o ministro levandói chamava atenção para todos os problemas associados a isso que estavam associados à miséria da inflação que faz então a riqueza vossa excelência me permite quando cheguei ao tribunal encontrei uma jurisprudência no sentido de que não podia haver atualização do precatório com a inflação em pleno galope levando a um círculo vicioso e ao crescimento do que aponto como bola de neve então passo a passo estamos avançando não há menor dúvida e daí a edição daí a expedição dos chamados precatórios complementares o que significava agora estão proibidos sim mas o que significava que havia um tipo de pensão vitalícia em relação a essas grandes dívidas eu me lembro disso em relação à união então esse era o quadro de desorganização ministro vossa excelência me permite imagine vossa excelência que no caso dos juros compensatórios porque a correção monetária somava-se ou somavam-se os juros moratórios e compensatórios os compensatórios chegavam até 24% ao ano hoje a taxa selic representa 7,5% então imagina-se o quanto estas fazendas públicas ficaram endividadas vossa excelência vossa excelência se referia ontem a determinados casos de desapropriação em que o montante chegava a valores que superavam de muito a base territorial de um estado vossa excelência fez a comparação com o que ocorria lá na Serra do Mar em relação ao valor da terra em Ribeirão Preto veja portanto o que isso significa por quê porque há um fenômeno de correção monetária infindável eu me lembro que quando estava na União discutia-se na Advocacia Geral da União discutia-se em algum momento ainda o pagamento da desapropriação salvo engano da Fazenda Sarandi no Rio Grande do Sul onde teria começado o movimento sem terra desapropriação por interesse social para a reforma agrária inicialmente depois caiu a desapropriação para a reforma agrária entendendo-se que a propriedade era produtiva a rigor em algum momento se disse que o dinheiro que se destinava a pagar a Fazenda Sarandi dava para comprar todas as fazendas do Rio Grande do Sul é esse modelo de cálculo que leva a essa crise claro que já se fez muito mas há assimetrias nós sabemos por exemplo que a justiça do trabalho é muito mais generosa do que a justiça com muita matéria por exemplo de cálculo de juros e de modelo de correção não é a justiça é a legislação trabalhista não, pois é mas veja os descompassos e as incongruências que depois se traduzem em precatórios se houver veja então o que diz presidente o movimento dos advogados em defesa dos credores alimentares do poder público o que que eles dizem e esse é o quadro efetivo como se sabe dizem eles antes da promulgação da emenda 62 o texto constitucional era peritoriamente desrespeitado e eles estão falando da versão original e da versão emendada pelos governantes especialmente no que diz respeito aos precatórios alimentícios é a situação dessa associação nada ou quase nada lhes era pago apesar da suposta preferência preferência constante da constituição cidadã porque antes o judiciário estava manietado ele só podia determinar o sequestro no caso de preterição hoje não a ausência de inclusão de verba no orçamento é conducente ao sequestro então nós avançamos claro e avançamos muito e foi com a emenda constitucional só que nós sabemos hoje que diante dos dados constantes da própria emenda dos trabalhos parlamentares que a simples inclusão no orçamento e isso vai satisfazer não vai resolver porque uma coisa é a inclusão no orçamento outra coisa é a efetiva disponibilidade então o que eles dizem como a emenda 30 previu o parcelamento apenas para os precatórios não alimentares com expressa previsão de sanção em caso de inadimplemento dos décimos a eles foi dada a absoluta paridade em nítida inversão de valores chegando-se ao ponto de que a edição da emenda 62 já haviam sido pagos nove décimos neles incluídos os juros compensatórios de 12% além dos estabelecidos nos títulos judiciais aos credores alimentares restavam migalhas quando muito o único o remédio então possível era a intervenção federal cujo julgamento e deslinde é conhecido por todos é isso que diz essa associação após as hesitações iniciais quanto a forma de implementar os preceitos estabelecidos na emenda 62 regime especial fundamental para as esperanças de recebimento dos credores alimentares passados mais de 3 anos da sua promulgação a situação dos credores alimentares melhorou é isso que diz a associação melhorou significativamente em diversos aspectos apesar de alguns dos seus dispositivos representarem uma enorme covardia contra aqueles que já se encontram na pior posição jurídica possível há de credores do poder público depois eles repassam para apontar pontos apontar núcleos que já foram discutidos no artigo 100 a questão dos idosos da doença dos portadores de doença grave da atualização monetária e dos juros e aí diz o seguinte muito embora a emenda constitucional contenha as disposições que precisam ser urgentemente afastadas no ordenamento jurídico a possibilidade de adoção de um regime especial para o pagamento de precatórios em até 15 anos é medida que frise-se paradoxalmente reconheça-se é motivo de celebração por parte dos credores alimentares do poder público e aí afinal foram tantas as frustrações dessa verdadeira via cruz que é o recebimento dos credores alimentares que atualmente não se tem mas qualquer ilusão de que seja cumprido o disposto no parágrafo 5º do artigo 100 que impõe o pagamento até o final do exercício seguinte a apresentação dos precatórios veja portanto a análise fazem pessoas que tem a experiência concreta que estão a postular o recebimento desses créditos e dizem mais avanços como vinculação de receita que é o dado importante da emenda 62 e prazo máximo de pagamento não podem ser perdidos veja que isto é categoricamente um outro quadro em relação ao que existia é um constante cria-se um mecanismo de enforcement do modelo de decisão a excelência já destacava isso ontem quando postulava a separação do julgamento em relação ao artigo 100 e ao artigo 97 ministro então veja esse ponto importante os dados também trazidos pelo colégio nacional dos procuradores gerais mostra que exatamente em razão do novo modelo institucional nós temos um quadro diferente vários estados estão pagando a dita e estão conseguindo pagar antes do prazo estabelecido por exemplo em relação ao Mato Grosso do Sul projeção indica que no prazo de seis anos o estado quitará sua dívida judicial em função exatamente desse equacionamento da determinação de que haja vinculação da receita e desse mecanismo estabelecido ou desses mecanismos estabelecidos outros estados aumentaram substancialmente o pagamento o Rio de Janeiro que em 2003 pagava 55 milhões está pagando em 2012 365 milhões o Rio Grande do Sul também aumentou substancialmente em 2003 pagou 2 milhões e 700 em 2011 796 milhões veja portanto que algo de diferente implementou essa emenda que é obviamente uma emenda transitória quer dizer é uma regulação transitória eu mesmo disse se se trata de fazer uma emenda para depois fazer outra obviamente que nós não podemos mais conviver com isso daí a importância inclusive desse monitoramento que hoje vem sendo exercido pelo CNJ para que os próprios tribunais compram adequadamente aquilo que está estabelecido na emenda o CNJ deu uma pincelada muito interessante é que no tocante ao prazo de 15 anos nós temos uma disjuntiva ou que viabiliza em determinação desse mesmo prazo projetando para as calendas gregas a liquidação dos débitos o CNJ apontou que de qualquer forma no regime especial ter-se a liquidação daqueles precatórios pendentes à época da emenda constitucional número 62 em 15 anos estabelecendo portanto um monitoramento anual desse pagamento com essa regulamentação em relação a outros estados o quadro é também alviçareiro veja que o estado de Santa Catarina pagava de precatórios 4 milhões 397 mil em 2007 em 2011 passou a pagar 42 milhões portanto o quadro é de mudança o estado de São Paulo a locomotiva do Brasil tinha um valor passivo em precatórios em 12 de 2009 de 19 milhões 198 mil 19 bilhões esse passivo caiu em 12 de 2012 para 15 bilhões veja portanto que os números indicam exatamente essa transição positiva por quê? porque diferentemente de um mero parcelamento criou-se modelo de constantes no sistema da emenda 62 reforçado agora pela própria disciplina ocorrida levada a efeito pelo próprio CNJ também o estado do Sergipe avançou significativamente o estado de Alagoas os valores repassados até julho de 2012 aumentaram em 57% comparados com 2011 o estado de Goiás que praticamente não pagava em 2007 repassa de 700 mil reais em 2007 repassa já em 2009 de 5,6 milhões em 2003 o valor mensal será de 6,8 portanto esse quadro é muito expressivo outros estados também tem situação hoje Mato Grosso Mato Grosso zerou o estoque o estado do Pará efetuou o depósito referente ao pagamento da parcela anual de 2010 2011 2012 estando regular no pagamento dos precatórios portanto a medida vem cumprindo essa função qual é o sentido agora de declarar a inconstitucionalidade e retornar ao texto de original porque uma vez que vamos superar também a emenda 30 uma vez que ela está suspensa está com a sua vigência suspensa qual é o sentido para dizer que o caos é o melhor do que a ordem de que a desorganização se recomenda em nome do Fiat Justiça periato muitos ora nós fazemos fizemos recentemente modulação de efeitos em relação a questão do artigo 62 a exigência da comissão mista para não causar uma desordem no sistema das medidas provisórias e nós aceitamos uma regra de transição que permite exatamente que os fatos sejam adequados ao modelo institucional eu disse uma presidente é muito difícil entender que essa deve ser a opção da jurisdição constitucional que obviamente tem responsabilidade em face do texto constitucional mas que tem responsabilidade em face da própria realidade não vou falar sobre teorias aqui evidente que os elementos fáticos compõem integram o próprio elemento normativo já o disse bem ministro Lewandowski a teoria sobre isso Friedrich Miller trabalha com o programa normativo e o âmbito normativo agora o que que esta emenda fez de extravagante descumpriu coisa julgada atingiu direito adquirido não a rigor nós já tínhamos um estado de não cumprimento das decisões e nós já tivemos aqui pedidos de intervenção federal que resultavam inoxos até porque o ônus de sua implementação e a dificuldade inclusive de sua implementação levava o tribunal a não encampar essa ideia e no passado isso já ocorreu tanto é que quando julgamos esse caso aqui nós lembravamos salvo engano de precedente de Nelson Hungria que dizia que a intervenção federal 20 em Minas Gerais requerida por um credor contra o estado de Minas Gerais na época o então governador do estado Juscelino Kubitschek de Oliveira prestando informações ao Supremo Tribunal Federal esclareceu que naquele momento era em 1953 o estado de Minas Gerais não tinha condições financeiras de solver aquele débito e o Supremo Tribunal Federal no caso de que foi relator realmente o ministro Nelson Hungria salientou que não se justificava essa medida extraordinária da intervenção federal se o estado não houvesse adimplido a sua obrigação fundada em título judicial não porque não quisesse efetivar o pagamento mas porque não pudesse e essa foi uma primeira manifestação da corte depois veio a ser reafirmada em outros pleitos vossa excelência se tornou redator para o acordo em vários casos envolvendo o estado de São Paulo mas daí foi exatamente esta bola de neve crescendo cada vez mais a ponto de tornar-se inviável qualquer intervenção federal pela impossibilidade material de solver qualquer obrigação o fato é que o interventor federal não teria recursos simplesmente isso foi lembrado ontem acho que por vossa excelência o interventor federal mesmo ser nomeado para o estado de São Paulo não teria condições materiais de solver aqueles débitos pela ausência absoluta de recursos por outro lado por outro lado nós não podemos também esquecer que voltando ao modelo originário do texto de 1988 vai restar para o tribunal apenas a intervenção e aí poderá escolher fazer intervenção eventualmente em São Paulo decreta intervenção em outros estados para implementar garantir a coisa julgada e o direito adquirido porque essa é a alternativa que se coloca fora desse modelo é disso que nós estamos a falar direito é instrumento de vida é instrumento de paz social é disso que nós estamos a falar permite ministro só o interessante eu colho da minha experiência na presidência do tribunal eu fiquei na presidência em 2002 2003 no Rio Grande do Sul que se verificava a união cumprindo absolutamente as normas de pagamento observando os prazos e a grande maioria dos municípios gaúchos também havia descumprimento apenas por parte dos municípios e havia uma grande dificuldade do estado do Rio Grande do Sul os próprios dados que vossa excelência trouxe demonstram eu acho que em termos de Brasil ainda hoje há estados pelo menos foi dito da tribuna e me parece que ouvi uma referência também ao estado do Ceará que estão em absoluta situação de adimplência ou seja de observância dos precatórios então de fato é uma situação que existe mas não com relação a todos ainda que sejam muitos Brasis dentro de um mesmo Brasil por isso que eu trouxe a realidade do Rio Grande do Sul nas diferentes esferas e de qualquer sorte tem um aspecto de pragmatismo e de preocupação a todos nós que sem dúvida alguma não há como deixar de concordar com as colocações de vossa excelência nessa linha obrigado pela intervenção mas eu quero dizer é que são muitos os estados portanto nessa situação de inadimplência e veja não se trata são todos mas não são todos claro que não são todos mas são muitos os estados a começar por pequenos estados como o estado de São Paulo como o estado do Rio de Janeiro o estado do Rio Grande do Sul como o estado do Paraná não é? portanto uma boa parte da federação se nós formos considerar o PIB não é? certamente mais de 60% do PIB não é? estar nessa situação de desconforto e se nós formos olhar a proporção de débito acumulado em relação a receita líquida corrente nós vamos verificar que a opção pelo pagamento ainda que houvesse vontade política que Madre Teresa de Calcutá assumisse as chefias executivas desses estados não haveria essa abertura por quê? porque a rigor nós sabemos que da receita líquida corrente sobra muito pouco as receitas vinculadas à educação à saúde aos débitos para com a União a própria o próprio exemplo que a vossa excelência acaba de citar e eu tenho conforto para falar sobre isso porque trabalhei na advocacia geral da União de 2000 a 2002 muito claro hoje os estados e os municípios perderam importância em termos financeiros em face da União essa é a crise que está instalada se nós olharmos a situação efetiva em 88 e a situação hoje em termos de arrecadação nós vamos ver que a União avançou sobre a receita dos estados e dos municípios esse é o quadro efetivo daí essa crise a briga dos royalties a briga do FPE a discussão sobre guerra fiscal em suma que está instalada a União não tem essa dificuldade até porque resolveu o problema da partilha via crescimento de tributação com as contribuições aumenta a sua participação enquanto decresce dos estados e não aumenta nem IPI nem imposto de renda porque isso faz parte da partilha tanto é que a União se deu ao luxo isso foi na minha época advogado-geral da União de adotar um modelo do pagamento direto sem precatórios veja eu falo com a tranquila autoridade de quem fez isso de quem é responsável também pela criação dos juizados especiais federais cujo teto de pagamento é 60 salários mínimos e hoje um terço do que a União gasta nesta área é no âmbito dos juizados especiais dos 12 bilhões 4 bilhões vão por aí então veja o quadro é outro agora é importante que se tenha uma ponte para atravessar atravessar esse momento difícil e a emenda 62 faz exatamente essa proposta eu aqui encerro presidente lembrando uma frase do notável professor alemão professor Conrad Hesse que dizia ele Hesse na célebre palestra que faz nos anos 50 como professor titular agora assumindo a titularidade da Universidade de Freiburg escreveu o texto que se tornou célebre depois tornou o capítulo do seu livro de Normative Kraft Deferfasson a força normativa da constituição e Hesse então naquele momento em que a Alemanha estava submetida ainda ao julgo dos aliados ele dizia é preciso que haja um modelo de exceção na própria constituição os regimes de emergências o regime excepcional porque todos os estados passam por momentos difíceis é preciso que isso esteja previsto no próprio texto constitucional com isso claro que Hesse advogava que instituído isto no modelo da constituição alemã de 1949 poder-se ia dispensar a tutela dos aliados e Hesse então diz é fundamental que haja uma disciplina normativa do estado de necessidade por quê? porque not can't can gebot necessidade não conhece princípio quer dizer se se instala o caos o caos passa a reger quadro é isso que a emenda constitucional 62 tenta evitar regrar uma travessia para que nós de fato cheguemos a um padrão civilizatório digno do século 21 eu voto pela improcedência nesse ponto presidente eu suspendo a sessão por 30 minutos a sessão a sessão a sessão Legenda por Sônia Ruberti